O pesado golpe contra a guarda compartilhada, não é, doutor Guilherme? Situação complicada e o presidente Lula sancionou a lei 14.713, agora de 2023, que alterou o artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil e criou o artigo 699-A do Código de Processo Civil. Vou ler então a nova redação do artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil. Artigo 1584, a guarda unilateral ou compartilhada poderá ser, daí a gente lê ali embaixo, a redação dada pela lei 11.698 de 2008. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto a guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado, ao juiz, que não deseja a guarda da criança ou do adolescente, ou quando houver elementos que evidenciem aí a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Doutor Colim, essa é a redação dada pela lei agora 14.703 de 2023. No Código Civil, que foi alterado. No Código Civil, que foi alterado. Agora, a redação do artigo 699-A do Código do Processo Civil. Artigo 699-A. Vamos lá, doutor Guilherme Colim. Temos vistos aí vários vídeos de advogados e militantes contra, né, nós, contra a alienação parental, dizendo que a guarda compartilhada acabou. Mas o texto legal apenas prevê que a guarda será unilateral quando houver risco de violência doméstica. O senhor poderia explicar, então, por que o motivo do pânico? Cláudio, o caso é o seguinte, nós temos um texto legal, neste ponto, neste caso específico, um texto legal que não leva em consideração o gênero. Mas nós temos um contexto de normas, um conjunto de normas e uma forte jurisprudência que não é imparcial. E no direito uma coisa vai levando a outra e fica muito fácil ir construindo cenários. A lei Maria da Penha, ela prevê proteção apenas para um dos gêneros, apenas para a mulher. E ela prevê regras processuais que inibem o contraditório. Então, começou com o seguinte, a medida protetiva, ela não tem efeito condenatório, é apenas um efeito protetivo. Já que não tem efeito condenatório, não precisa ter um contraditório. Na dúvida, a gente concede a medida protetiva para evitar aquele risco para aquela mulher. Começou assim. Aí depois, se estendeu o risco, o conceito de violência doméstica para a violência psicológica, que é um conceito muito vago. E aí, levando em conta que não existe contraditório na lei Maria da Penha. Existe um contraditório muito, muito frágil. Quase uma presunção da narrativa da mulher. Considerando que existe um grande conflito de interesses em que a pessoa que obtém uma medida protetiva, muitas vezes, está agindo de olho, não na proteção, mas de olho no imóvel, de olho agora em benefício previdenciário, que também tem, já falei aqui sobre isso, e assim vai. Nós temos a vara de violência doméstica lotada de medidas protetivas com base em fundamentos, com base em alegações que não se confirmam mais tarde. Só que aquela medida protetiva está lá. Pois é. E aí agora, o que acontece? Na discussão de guarda, a mulher terá a opção de já iniciar a discussão munida de um documento, já documentado ali, uma medida protetiva anterior, que ela obteve em um cenário que não tem contraditório. Então, o nosso primeiro problema é esse. Mas, digamos, vamos falar das situações em que não existe anterior decisão concedendo alguma medida protetiva. Ainda assim, a percepção que eu tenho, e a percepção que muitos advogados têm, e aí é claro, nem todos, é de que o judiciário tem duas réguas. Uma, de extremo rigor, para analisar os fatos ou atos praticados pelo homem, e outra, de extrema complacência, para analisar os atos praticados pelas mulheres. É essa a minha percepção. É essa a minha percepção. Isso não é justiça, né? E aos meus olhos isso não é justiça. Quando nós empoderamos uma das partes que estão convivendo, e aí não precisa ser uma relação afetiva, porque, como no passado, como décadas atrás, por questões raciais, uma pessoa de um determinado grupo étnico se envolvia numa discussão, numa briga, num conflito com uma pessoa de outro grupo étnico. Aquela, a discriminada, a pessoa que é vítima do racismo, ela precisava provar por A mais B a sua razão. E, na dúvida, ela era a culpada. E o rigor da lei ficava com ela, e a tolerância da lei com a outra parte. Era assim décadas atrás. Era assim em várias questões, e hoje é assim em desfavor do gênero masculino, aos meus olhos. Aos meus também. Bom, a gente estava falando, então, sobre essas duas regras, né, em relação ao poder judiciário, doutor Guilherme, desfavorecendo o gênero masculino. Não, é assim, duas regras, me parece. Duas réguas. Réguas. Duas réguas, né. A produção aqui tem uma imagem para mostrar, doutor Guilherme, uma notícia já antiga, publicada no site do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que afirma aí que os casos de violência contra a criança é mais recorrente por parte das mães do que dos pais. Vamos colocar na tela ali, ó. Mãe lidera a violação de direito infantil. Aí a gente está ali, ó. É dentro de casa que as crianças e adolescentes brasileiros mais sofrem violações de seus direitos. Seu agente dessas violações, justamente se responsável pelo bem-estar desses meninos e meninas, suas mães e seus pais. E aí vem ali, né, um levantamento inédito realizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, órgão ligada à presidência, revela que mães, 26,2% e pais, 23,9%, são os principais denunciados nos conselhos tutelares de 12 estados do Brasil. Juntos somam um pouco mais de 50% das 360.518 denúncias recebidas pelos homens. Cláudio, eu desconfio que existe uma subnotificação aí pelo seguinte, quando um pai pratica um ato de agressão, um ato de violência doméstica, já existe uma forte campanha, uma campanha social de conscientização, estimulando que os outros adultos, normalmente se o pai é o agressor, normalmente o outro adulto é a mãe, procure a autoridade policial, procure o Estado. Existem delegacias especializadas que são muito acolhedoras para a mulher. Então, quando o pai é o agressor, é muito maior, aos meus olhos, é muito maior a tendência de que isso seja levado ao Estado do que o contrário. Quando o pai agride o filho, a mãe pode ser premiada com uma medida protetiva e ficar com a casa do cara. Quando o pai agride o filho, a mãe pode ser premiada com um benefício de auxílio-doença junto ao INSS. Quando o pai agride o filho, a mãe pode obter uma série de proteções e benefícios próprios que ela receberá se denunciar o pai agressor. Mas, quando a mãe agride o filho, na maioria das vezes o pai não procura o poder estatal, porque ele não é premiado por isso. Não existe conflito de interesses. O acolhimento por parte do Estado, Ministério Público e Polícia, de modo geral, pelo relato que nós temos, é muito mais árido quando a pessoa que procura é homem. Aliás, mesmo quando é criança, nós vivemos aqui no Estado, no Rio Grande do Sul, o caso do Bernardo, o próprio adolescente procurou o Ministério Público para dizer que era vítima de violência e o Ministério Público nada fez, a polícia nada fez para que ele voltasse para casa e fosse morto. A própria criança, adolescente, procurou e não adiantou nada. Mas, quando a mãe procura, ela é bem atendida. Então, eu desconfio que esses números não são verdadeiros. Acho que tem uma subnotificação aí. Se não me engano, tem uma outra imagem? Tem, tem, sim. Eu vou mostrar aí os dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com dados do ano de 2020. Peço que a produção coloque aí a segunda imagem na tela, enquanto eu leio um trecho importante. Perfil da vítima e do agressor. O agressor, na maior parte das ocorrências, é alguém do convívio direto da vítima. 40% das violências são praticadas pela mãe, 18% pelo pai, 6% pelo padrasto e 3% por tio ou tia. Repetindo, 40% das violências são praticadas pela mãe, 18% pelo pai, 6% pelo padrasto e 3% pelo tio ou tia. Então, aí, dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com dados do ano de 2020, doutor Guilherme. Sim, essa informação está no site do governo federal. Quer dizer, oficial. São dados oficiais. E também, aí, nós estamos falando de uma realidade que eu continuo acreditando... Que tem subnotificação. Que há uma subnotificação, por quê? Por outro motivo que eu falei agora há pouco. Por quê? O acolhimento estatal é muito maior para a mulher. Nós temos um forte discurso de combate à violência contra a mulher. Eu, pessoalmente, sou contra a violência contra qualquer pessoa, independente do gênero. Sim. Mas nós temos um forte combate de violência contra a mulher. E a violência contra o homem, ou quando o homem vai fazer alguma denúncia, a violência praticada contra o homem, ou contra alguém que o homem é o denunciante, normalmente não é tratada com seriedade. Nem pelo Estado, me parece, e nem pela sociedade. O senso comum não leva a sério a violência contra o homem. Doutor Guilherme, então a pergunta que fica é a seguinte. Se a maioria dos casos de violência contra a criança é praticada pelas mães e não pelos pais, por que os pais e os combatentes como nós contra alienação parental estão tão apreensivos? E eu estou ficando apreensivo mesmo. E por que as advogadas aí feministas estão tão eufóricas? Cláudio, o seguinte, olha. Primeiro, existe uma organização, uma conscientização. Os grupos de defesa da mulher têm décadas de história, décadas de tradição e começaram, para mim, na minha opinião, começaram com uma pauta mais do que justa. O problema é que os movimentos sociais, de um modo geral, depois que atingem o seu objetivo, eles não se dissolvem. O movimento social, depois que atingem o seu objetivo, eles seguem procurando mais e mais, que é o que me parece que acontece com a questão dos movimentos de defesa da mulher. E os movimentos de defesa do ser humano, independente do gênero, que é com o que eu me identifico, eu não sou defensora do direito do homem, eu me considero defensora do direito do ser humano. Então, esses grupos, primeiro, não têm o mesmo espaço, não têm o mesmo IBOP, não têm a mesma capacidade de organização, até porque são mais novos, me parece. E aí, com isso, o que acontece? Nós temos uma tendência da mulher ser mais organizada na coleta de provas. E quando alguém está coletando provas, ela pinça o retrato mais favorável a ela. Então, não tem um casal discutindo, brigando, com ofensas verbais recíprocas. Quem for produzir alguma prova, não vai produzir a prova das agressões que se está praticando. Vai produzir a prova, então, somente das agressões verbais, que sejam, qualquer outra, do outro. E aí, a verdade, a verdade real, a verdade real e a verdade formal, o conceito do século passado. A verdade real é substituída por uma verdade formal muito diferente. Isso é muito comum que aconteça. Segundo, quando um homem agride uma mulher com palavras, ele cometeu violência doméstica, violência psicológica. Mas quando uma mulher agride o homem com palavras, ele não é reconhecido como vítima de violência doméstica. E isso tem se consolidado há muito tempo. E então, nós temos, para mim, um judiciário que tem uma tendência muito forte para a mulher, rigor máximo para o homem e mínimo para a mulher. E somado a isso, uma sociedade que protege a integridade física e moral da mulher e negligencia a integridade física e moral do homem. E aí, o homem não coleta provas, não se organiza, porque sabe que não adianta, ou acredita que não adianta. Cláudio, eu conheço vários amigos de diferentes grupos sociais que já descreveram terem sido vítimas de serismos fechados, xingamento e tudo mais. Massacrados psicologicamente, humilhados. E nunca eu ouvi falar que isso foi levado para algum tipo de punição, sabe? Nada. O relato que eu tenho é que, nas vezes em que o homem procurou o poder público, ele foi tratado sem a consideração que gostaria. Lá nos anos 80, para trás, quando uma mulher vítima de violência doméstica procurava a polícia, elas, pelo menos era a reclamação, elas reclamavam que a queixa delas não era tratada com seriedade. Existia um senso comum de que a embrega de marido e mulher não se mete a colher. Sim. Imagina a polícia... E que o homem tinha razão. E que o homem tinha razão. E era um absurdo. Só que agora, em vez de nós migrarmos de um absurdo para o equilíbrio, não. Nós migramos de um absurdo para o outro lado da mesma moeda, me parece. É verdade, é verdade. O Código de Processo Civil determina que o juiz indague a ambas as partes se há risco de violência doméstica. Isso. Também sem restringir a um dos gêneros, né? Também. Exato. O texto é esse. O texto é esse. Mas como alguém saberá se há ou não risco de violência doméstica? Isso é uma situação que é extremamente subjetiva, né? Cláudio, se a gente for adotar a interpretação absurdamente literal, tudo que não for impossível é possível. O risco de violência doméstica é permanente. Sim. O risco de violência é permanente. Teoricamente, nós estamos, nós dois aqui no estúdio, existe o risco de um começar a agredir o outro. Sim. A alienação parental é um risco de violência. Bom, isso nem se fala. Isso nem se fala. Então, risco de violência doméstica sempre há. Sempre há. Porque onde tem dois seres humanos, existe o risco de alguém agredir o outro alguém. Mas me parece que o texto legal está mencionando aquele risco fundado em algum elemento. Alguma prova que aumente o risco, alguma prova de que ele seja mais intenso. Pois bem, quando o legislador inclui este requisito, este dever para o juiz, o que ele está fazendo? Muitas vezes, aquele casal que quebrou o pau mesmo. Muitas vezes, de ambos os lados. Lá atrás, houve uma briga muito grande. E eles conseguiram fazer com que aquelas feridas se cicatrizassem? Vem o judiciário e coloca o dedo na ferida para reabrir aquela discussão. E aquela polêmica ali, aquele conflito que poderia ser resolvido de uma maneira menos traumática, tenderá a ser de uma maneira mais agressiva, mais beligerante, uma vez que foi trazido à tona algo que é de interpretação subjetiva. Vamos lá, Cláudio. Um casal estão discordando por alguma razão qualquer. Aí, um se altera e ergue o tom de voz para o outro. E o outro responde com o tom de voz alterado. Aí, um pega e, muito irritado, profere palavras de baixo calão para a sua esposa, para o seu marido, e o outro retruca. Depois, eles fazem as pazes e a vida segue. Será que essa relação, que houve esse bate-boca, que houve essa troca de ofensa verbal, será que essa relação, ela é doentia? Será que há necessidade, será que há utilidade do Estado reabrir esta discussão? E aí, quando, digamos que tenha havido, de ambas as partes, aí aquele casal iniciará uma nova frente de discussão. Ah, porque foi, tu praticou agressão psicológica, tu fez isso, aquilo e aquele outro. Aí, o marido, a esposa responde, não, foi dentro daquele contexto. E aí, aquele processo, que já tende a ser demorado, tumultuado, que já costuma se arrastar nas várias famílias, terá um item a mais para que o casal fique discutindo. Eu acho péssimo isso, e eu recomendo que, de um modo geral, as pessoas fiquem muito atentas na organização das provas, das ocorrências das suas vidas. E aí, nós temos relações afetivas em que as pessoas não podem mais confiar uma na outra. Imagina só, um casal briga, brigam verbalmente? Ambos podem passar dali para frente desconfiados um do outro. Ah, mas é agora? Será que ela não vai utilizar aquele bate-boca que nós tivemos contra mim? Será que ele não fará a mesma coisa? A minha opinião é que, cada vez mais, o direito de família está acabando com a família. Doutor Guilherme, gostaria que o senhor comentasse esse vídeo que a gente vai passar aqui, esse vídeo que está rodando nas redes sociais. Vamos pedir aí o vídeo que o doutor Guilherme mandou para a produção, que está rodando aí nas redes sociais. Não é o bombom nas redes, mas é mais ou menos isso. Vamos conferir, por favor. Apanhou na cara. Eu teria dezenas desses, né? Sim. Aliás, eu fiz um remix, que estava na página da doutora Jamila Venceslau, advogada, que eu muito admiro também. E o que me chama a atenção aqui é o comentário. Uma pessoa, eu ocultei os nomes, é claro, né? Uma pessoa, inclusive uma mulher, ali, mas eu não... Dizendo, pode rir? Aí tem um monte de emojis, uma pessoa rindo, desculpa, mas não dá. Um homem apanhando é engraçado, cara. E uma mulher batendo é engraçado. E a dona Florinda com o seu Madruga, para aqueles que assistiam o programa do Chaves, né? E aí, o que nós temos? Quando uma pessoa que acha engraçado um homem apanhando, ocupa o cargo de juiz, ou de assessor de juiz, ou de delegado de polícia, ou de conselheiro tutelar, nós temos um problema muito sério nessa discussão. Porque a discussão fica muito desequilibrada. Sim. Eu fiz uma pós-graduação em Direito de Família, fiz várias pós-graduações, mas uma foi em Direito de Família, em que eu fiz um teste. Eu peguei um vídeo parecido com esse e mostrei para o pessoal da turma. E as minhas colegas caíram na gargalhada, riram, acharam engraçadíssimo. E eu disse, viram só, fiz um teste antropológico com vocês. Homem apanhando é engraçado. Vocês dizem que são contra a violência doméstica, mas não, vocês não são contra a violência doméstica. Vocês são contra a violência contra a mulher. A violência doméstica não é problema, o problema é contra a mulher. E ali, dentre aquelas que riram, tinha profissionais que hoje são advogadas, que são assessoras de juiz, e assim vai. E aí nós temos, na discussão sobre a guarda, o conceito subjetivo de risco de violência doméstica, para definir que, em havendo esse risco, a guarda não será compartilhada. É mais uma pedrinha na balança do conflito de interesses. Ah, olha só, se eu problematizar aqui, eu consigo, talvez, ficar com a casa do cara. Talvez eu consiga um auxílio doença junto ao INSS. Consigo estabilidade, garantia de emprego, está lá na Lei Maria da Penha, garantia de emprego para a vítima de violência doméstica. E ainda tem a chance de conseguir a guarda do bilateral. São só vantagens. É só vantagens, meu Deus do céu. É só vantagens. Aí o cara pode estar com depressão profunda, porque está sofrendo violência psicológica da mulher, não precisa nem bater no cara, como a gente viu nesse vídeo. Mas fica lá, fica lá, sabe, humilhando, fica lá minando a relação. Aí o sujeito entra em depressão, ali ó. Entra em depressão, já não sabe mais o que faz da vida. Aí está tudo certo, pode perder emprego, pode perder tudo. E aí vem o senso comum. Pode rir, desculpa, mas não dá, né? Um monte de coisinha rir. Porque é engraçado isso, para muita gente, né? Barbaridade. Olha ali, ele levou a mão, a cara, num gesto para se proteger. Isso aí já dá cadeia para ele. É, isso é uma ironia, né? Tem uma prova, sim, mas sim. Sim, uma ironia. Exatamente. Bom, doutor Guilherme, vamos adiante, vamos adiante aqui. Olha, é brincadeira, viu? A gente observou, então, ali, um dos comentários da pessoa ali, né? Querendo, achando engraçado, da mesma maneira do experimento antropológico que o doutor Guilherme fez lá na pós-graduação. Nesse caso concreto, se esse homem do vídeo que apanhou da mulher na frente de uma câmera procurar a polícia, não vai acontecer nada. Na melhor das hipóteses, na melhor, na folha é mais provável, na folha é a melhor das hipóteses, será aberto um termo circunstanciado, será aberto um processo criminal, no judiciário especial criminal, ela será chamada e o Ministério Público perguntará se ela deseja fazer uma transação penal pagando uma cesta básica, pagando algum valor para alguma instituição de caridade. Na melhor das hipóteses. Essa é a melhor das hipóteses. Lá no século XX, né? Duas décadas e pouco atrás, as mulheres reclamavam disso. E reclamavam com razão. Quando ela sofreu alguma agressão física, o agressor ia no judiciário especial criminal, pagava uma cesta básica, com base na lei 90, na lei dos judiciários especiales criminais, lei 90, 99, e se ia de lá dando risada. Hoje, se esse homem que nós vimos aqui procurar a polícia, na melhor das hipóteses, acontecerá isso. Ela fará uma transação penal, talvez prestará serviço à comunidade, que é uma barbada e sairá dando risada. E se fosse uma situação oposta? Se fosse o homem fazendo algo parecido ou até menos violento, né? Só levantando a voz, gritando com a mulher. Se fosse o oposto, digamos que... o oposto mais leve. Digamos que ele estivesse xingando e agredindo ela verbalmente. Talvez depois de ter apanhado. Agora, aquele senhor se levanta, ele vai lá, procura e grita, e grita bastante com ela. E ela filma. Aí, ela tem uma boa chance de conseguir uma medida protetiva, retirando ele da casa, ainda que a casa seja dele, ainda que a casa seja dele, ainda que ele tenha filhos do primeiro casamento e não tenha para onde morar, ralhe-se, procure uma ponte para morar embaixo da ponte com os filhos do primeiro casamento, caso de 100. Meu Deus do céu, gente. Isso é justiça. Ela tem uma boa chance, caso ela trabalhe com carteira assinada, ela tem uma boa chance de conseguir garantia de emprego por seis meses, se não me engano, que está lá na Lei Maria da Penha. E se ela não trabalhar? Aí vai acabar de ganhar uma pensão ainda. Trabalhando ou não trabalhando. Eu trouxe aqui uma decisão do STJ, em que uma mulher conseguiu benefício de auxílio doença, no caso concreto, ela trabalhava, por ser vítima de violência doméstica. Mas no voto, o ministro do STJ, que reconheceu o direito ao auxílio doença para esta mulher, já mencionou que caso ela não tivesse, não fosse segurada, talvez ela tivesse direito ao BPC LOAS, Benefício de Prestação Continuada da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social de um Salário Mínimo. Não é de aplicação automática, não é pediu, levou, mas existem precedentes nesse sentido. Então, se este homem ali do vídeo se levantar, for lá, encher a mulher que esbofeteou ele de agressões verbais, ela tem chance de conseguir tudo isso e mais, ter um empoderamento de ficar com a guarda unilateral dos filhos, conforme a recente alteração legislativa. Vamos ver, vamos ver. Bom, eu quero perguntar também uma outra questão para o doutor Guilherme Colim, se esse homem do vídeo precisar disputar a guarda dos filhos, se esse vídeo poderá ser usado e se ele conseguirá a guarda. Mas, doutor Guilherme, a interatividade está muito grande, a nossa audiência está muito grande, eu vou pedir para o pessoal colocar os comentários, pode ser? Pode ser. Ao vivo, vamos lá, por favor, produção, vamos colocar aí os comentários aí, então, do pessoal que está acompanhando o programa, nesta tarde de segunda-feira, um tema extremamente polêmico, mas a gente vai colocar. O Anderson Nunes, boa tarde, mais um excelente programa, sempre atualizado. Show do doutor Guilherme Colim, estão todos de parabéns. Obrigado, Anderson Nunes, aí pela participação. A gente tem mais. Tânia Regina, boa tarde. Infelizmente, tem casos que mães sabem e não fazem nada ou vice-versa. Quando se trata de crianças, é muito triste, tem que ter uma punição forte nesse sentido lamentável. Antes de passar, para a dona Tânia Regina. Concordo, dona Tânia, concordo com a senhora, concordo. Mas veja só, então, a gravidade da nossa sociedade hoje, em que nós temos o senso comum, se a senhora agora perguntar para qualquer pessoa, a senhora pode ir na padaria, perguntar para o cara do balcão, na farmácia, ou procurar uma psicóloga, um médico, ou qualquer pessoa. É senso comum de que o homem é agressor, de que a violência, que o homem é o maior agressor, o agressor mais frequente. Sendo que tem escondido lá no Ministério dos Direitos Humanos, do governo federal, a informação de que 40% das agressões contra a criança vem da mãe e 18% vem do pai. Não parece estranho esse senso comum? Será que a imprensa, e agora vai a crítica para toda a imprensa, Cláudio, será que a imprensa está fazendo o seu trabalho direitinho, quando a população tem um senso comum tão distorcido assim? Temos uma outra, temos uma outra aqui, e aqui sim a gente tem justiça e mostra os dois lados aqui, ó. Fátima Silva, boa tarde, gostaria de parabenizar a RDC, a RDC pela excelente entrevista com o advogado Guilherme Colim. O debate foi muito abrangente, levantando a questão muitas vezes negligenciada até nos bancos acadêmicos, Fátima Prece de Caxias do Sul. Obrigado, Fátima, pelos elogios. E a gente tem a Luísa, discurso machistas do senhor advogado e pergunta extremamente machista do apresentador também. Perfeito. Por que que é machismo? Por que é machismo? A Luísa. Eu, o pessoal, primeiro, por que que feminismo, ser feminista é elogio uma bandeira? Eu vejo pessoas dizendo, ah, porque eu sou feminista, e bem que machismo é uma ofensa, é pejorativo. Por que que a gente não acaba com o machismo e com o feminismo e não defendemos o ser humano? Porque eu defendo o combate à violência contra qualquer gênero, contra qualquer grupo racial, contra qualquer orientação sexual. sexual, se algum amigo meu desprezar o seu filho, porque o seu filho é homossexual, eu desprezarei o pai. Se algum amigo meu, se alguma pessoa da minha família desprezar, agredir alguém por ser mulher, eu terei o mesmo asco que eu tenho quando uma pessoa despreza um outro alguém por ser homem. Por que machismo? Pois é. Será que não é muito raso, perdão pelo comentário, mas será que não é muito raso essa rotulação? Extremamente, né? Extremamente machista. Agora, o contrário, realmente, né? Se fosse um discurso feminista, bacana. Aquela mulher, aquela pessoa que achou engraçado o homem apanhando, ela é o quê? É. Eu sou machista porque eu acho que ninguém deve apanhar. Ela achou engraçado. Ela é o quê? Feminista. Achando engraçado, né? É feminista, né? Pois é. Eu acho que essa guerra dos sexos deveria acabar. Eu vejo com muita preocupação que isso chegou no judiciário de uma maneira muito, muito preocupante. Nós temos mais uma aqui. Não, não. A Luísa, quero agradecer de qualquer maneira. Luísa, obrigado pela participação. Sim, e a gente coloca mesmo ali, não tem problema nenhum. Esse aí, da Tânia Regina, nesse caso, entre guarda e compartilhada, quem mais sofre é as crianças, porque elas veem tudo, ouvem tudo, e isso é o mais triste quando não existe mais respeito e é o fim. Dona Tânia Regina, eu já estou me apaixonando pela senhora, dona Tânia. A senhora tem toda a razão. Está certíssima. E mais, uma outra crítica que eu faço é a advocacia. Agora eu critiquei a imprensa. Estou numa emissora de TV e criticando a imprensa, que eu acho que ela... Também não ajuda. Não ajuda. Mas a advocacia, não sei se ajuda menos ainda. Quando nós vemos advogados fomentando o conflito, problematizando questões que não deveriam ser problematizadas. Quando uma pessoa está indignada, está magoada, está ofendida, é muito fácil vender para ela qualquer coisa, basta dizer para ela o que ela quer ouvir. E aí nós temos na advocacia de família, com muita frequência, advogados dizendo você tem direito a isso, você tem direito a aquilo, você tem direito a aquilo outro, do nada. Pois é, não, é justamente o que a gente ia falar agora, Tânia Regina, essa nova lei em que a hipótese de violência doméstica defina e se a guarda é unilateral ou compartilhada, para mim é um estímulo, é um estímulo às falsas denúncias aí, e como a Tânia Regina já emenda o doutor Guilherme Colim, como fica o filho tudo no meio disso, o pai acusando a mãe ou a mãe acusando o pai, o resultado é menos harmonia na família e a vítima é o filho. Cláudio, as falsas denúncias é uma outra epidemia do vídeo do que eu estou falando. Olha só, você que está em casa, duvide do que eu estou falando, coloque ali no Google, CNJ, percentual, falsas denúncias ou por palavras parecidas. Existem levantamentos, e é claro que esses levantamentos são símbolos, mas que mencionam que o percentual de acusações de violência doméstica que não é confirmada é enorme, é enorme, e existem muitas decisões judiciais reconhecendo alienação parental através da falsa denúncia e deixando de punir as decisões que deixaram de punir, tiveram a mãe como autora da falsa denúncia. deixando de punir a mãe que ela não se enganou, ela mentiu para a autoridade policial, movimentou a máquina pública, a estrutura policial e tudo mais, para manipular o sistema sem ser punida depois. Ah, mas não existem casos de dano moral? Sim, eu mesmo, teve uma dentista de Caxias do Sul que foi condenada a 40 mil reais, mas isso não é a regra. Na maioria dos casos, a punição criminal não acontece. Cláudio, uma mulher vem e te acusa de um crime sexual. Tu instantaneamente vai ser afastado do teu filho ou da tua filha, e aí vai ficar um, dois, três anos brigando, aí tu comprovou a tua inocência, e ficou comprovado ainda que ela mentiu. A pena que da falsa acusação de crime é considerada um crime de baixo potencial ofensivo, vai lá para o Jusado Especial Criminal, faz uma transação com o Ministério Público, é muito bacana. Aliás, Cláudio, eu nem sei, acho que eu vou começar a fazer a falsa denúncia também. E arrebenta com a vida do outro, né? E arrebenta com a vida do outro. Isso é uma banalização nesse sentido. Da denúncia falsa. Denis Frois, oba, polêmica, é isso aí, doutor. Vamos com argumento e elegância. Está mexendo com em um vespeiro. Eu não, eu tenho que dignificar, eu tenho que honrar o juramento que eu fiz no ano de 1990, no ano, em 6 de janeiro de 2000, 6 de janeiro de 2000 eu levantei a mão ali e fiz um juramento que é o que eu pretendo cumprir, né? Está certo, está aí o Denis Frois aí participando e falando que o doutor Guilherme está mexendo no vespeiro aí. Bom, quando homens se depararam com agressões, para a gente concluir, doutor Guilherme, verbais ou físicas, né? O que o senhor recomenda? Que ele documente ou procure a polícia, mesmo sabendo que isso pode não dar em nada? Cláudio, eu te confesso que eu fico com dois corações para responder a essa pergunta. Porque se por um lado eu defendo irmos todos no sentido oposto à beligerância. Então, quando, se eu tiver uma namorada, se for casado e a minha namorada gritar comigo, me xingar por alguma razão, independente da razão ou não, eu procurarei utilizar a tolerância e o bom senso. E se quando uma mulher gritar comigo, eu sair dali e for na polícia, isso é o oposto da conciliação e harmonia. Isso é o oposto de tentar reconstruir aquela relação. E aquela pequena ferida que poderá ser cicatrizada, eu indo na polícia lá fazer uma ocorrência porque a minha mulher gritou comigo, talvez aquela ferida, em vez de cicatrizar, se abra ainda mais. Por outro lado, nós estamos vivendo tempos difíceis, um campo minado terrível, em que se um lado tiver um arquivo, um dossiê de provas, ai, porque ele gritou comigo, ai, porque não sei o que, olha só, ele mandou essa mensagem desaforada pelo WhatsApp, ah, pois é, porque não sei o que. E o contrário. E o outro não tiver o seu dossiê para se defender, ele corre o severo risco de ser prejudicado numa disputa de guarda ou em qualquer outra coisa, no ambiente judicial. E mesmo se tiver também, né? Mesmo que tenha, mas se tiver pior ainda. Se ele tiver também, ah, porque ela me xingou, até falando a gente vê que cai na banalização, no ridículo, ah, uma mulher te xingou, veio aqui reclamar, porque uma mulher te chamou disso e daquilo ali, sabe? Ah, ela gritou contigo, ah, mas tu não é homem, não é homem, sabe? Pô. Só que aí, como é que fica a criança nisso tudo, né? Ah, pois é. Quando um casal sem filhos, vamos imaginar que eu sem filhos ou casado com uma mulher que não seja, com quem eu não tenha filhos, se ela me der um tapa na cara, eu me separo no outro dia. Me separo no outro dia. Mas se eu tiver filhos, a separação já não sai tão barato assim. E aí, se eu pensar, bom, ela me der um tapa na cara, mas se eu me separar, o fulaninho aqui vai sofrer, aí vai ter toda aquela lenga-lenga, né, coisa. Décadas, anos e décadas se passarão e essas feridas seguirão abertas. Então, bom, então talvez eu tente ponderar. Mas, por outro lado, ela me der um tapa na cara, aí se eu não fizer nada, ela pode usar o meu silêncio, que inclusive é acusado como agressão passiva, o meu silêncio como uma forma de agressão psicológica, pode me acusar falsamente de alguma coisa e eu não terei nada para me defender. E aí eu fico com dois corações, o que fazer, que resposta mais inconclusiva, né? Mas é verdade. Eu não sei o que é melhor. É para você pensar em casa. Pensando no processo, o certo é a tolerância zero. Sim. Tolerância zero. Pensando no processo. Pensando na vida, eu acho que não. Doutor Guilherme Colim, fica para você que está nos acompanhando, pensar agora, entrevista épica nesta segunda-feira. Doutor Guilherme, contatos, por favor. Contatos, WhatsApp, 51-999-85-7991. Telefone fixo, 51-32-28-12-19. No YouTube, canal Saiba Direito e no meu Instagram pessoal, colim.guilherme, você terá mais material que nem aquele vídeo que eu passei aqui, além de uma série de vídeos e fotos pessoais minhas. Excelente programa de hoje, viu? Parabéns. Parabéns mesmo. Olha, excelente. Se você perdeu ou não perdeu ou não, fica lá no canal Saiba Direito, doutor Guilherme Colim, na sequência vai publicar e fica aqui já, simultaneamente, no nosso canal, no Facebook e também no YouTube para você assistir quando, como e onde quiser e mostrar também para quem bem entender. Faça isso. Obrigado mais uma vez, doutor Guilherme Colim. Vamos. Obrigado.